Música Música Essa aqui se chama Kunugi 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 Essa árvore aqui é a árvore onde originalmente se planta o shiitake cogumelo shiitake no Japão Ah Essa árvore aqui Então, mas aí você vai ter que tirar um pedaço dela ou você vai ter que plantar só para isso, com essa finalidade Então, eu tenho um reflorestamento aqui de Kunugi De Kunugi, que a gente corta só para plantar cogumelo E por que você não ficou no eucalipto? Porque essa árvore aqui é fantástica Ela cresce mais rápido? Ela cresce na mesma velocidade do eucalipto Só que a produtividade dela em cogumelos é três vezes maior Ah, pronto Está explicado E outra, eu fui no Japão e vi essa floresta de Kunugi no décimo quinto corte Espera aí Corta o tronco Corta, rebrota, corta, rebrota quinze vezes Caramba É Entendeu? Interessante Eu até digo para o pessoal que investe Fala assim Ah, eu quero investir em madeira Reflorestamento de madeira Aí o pessoal quer plantar mogno Guanandi Né? Essa espécie toda Cedro australiano Olha, vou dizer para você O melhor investimento em floresta Para o pequeno produtor Se chama Kunugi Espera um pouquinho Mas ela é para construção em movelaria Não, só cogumelo Só cogumelo Cogumelo Ah, não tem outra finalidade então Que você saiba Não Porque ela é retinha Né? Não é muito É, essa aqui Essa aqui a gente já plantou Solta aqui, né? Mas quando você planta em reflorestamento Ela fica mais reta Vai todo mundo procurar luz, né? Isso, entendeu? Só que essa madeira aqui é fantástima Kunugi É Porque olha só Se você plantar Se você fizer um plantio De apenas 5 hectares 5 hectares 1 hectare por ano Quando você começar a cortar Como são 15 cortes por hectare Você vai cortar 1 hectare Durante 75 anos Meu É para os filhos, né? Só que se você Só que isso aí vai produzir Mais ou menos uns 7, 8 mil quilos de cogumelo Por ano A 35 reais Alguma coisa assim O quilo Você tem 240, 250 mil reais Todo ano Durante 75 anos Hum Essa é a árvore Kunugi Ó O eucalipto no Brasil Para a produção de cogumelo Ele já era É que ninguém conhece Essa árvore ainda Então nós vamos falar disso hoje No vídeo? Podemos falar Legal O Carlos Você tem umas sócias aqui Né? Você já viu, né? As formigas saúvas Estão comendo as folhas de Kunugi Como é que você faz com essa uva? Não, é o seguinte Olha só Todo mundo Assim, todo mundo tem a ideia De acabar com a formiga Mas a gente não acaba com a formiga A gente controla Nós controlamos Aqui era infestado de formiga Infestado Quando era pasto Quando era pasto Nossa, demais Aí o que aconteceu? Nós chegamos aqui Começamos a controlar a formiga Só que Sabe o que aconteceu? As formigas não carregavam a isca Aí o pessoal aqui da Roça Falava assim Não, esse negócio de isca Granulada Não funciona Eu falei Mas peraí Aí eu fui na cooperativa Em São José Na Cooper Falei assim Qual é essas marcas de formicida Que você tem aqui? É pica-pau Isso na época lá atrás Aí eu falei assim Poxa, mas só usa pica-pau aqui? Essa Então, sabe o que aconteceu? Só se usava pica-pau Você selecionou Você matou todas as formigas Que carregavam pica-pau As que não carregavam Começou a gerar descendentes Igual antibiótico, né? Selecionou, entendeu? Selecionou E aí com isso Não tinha efeito mais Então, o que a gente faz? De um ano e meio Um ano e meio A gente troca a marca Você tem que trocar Porque tem umas Que não vão carregar aquela marca Então você tem que fazer Esse rodízio Ô Carlos Eu acho que a gente tem que começar Nosso vídeo logo Porque a gente Nosso papo aqui Sempre é um pingue-pongue Que está rendendo já, viu? Vamos lá Vamos começar Lá no lugar que você falou Que é a produção de cogumelo É isso? Ok, vamos lá então Que lugar é esse, Carlos? Isso aqui é o laboratório Laboratório É Nós vamos começar por aqui então Aqui é um lugar mais limpo, né? Porque a gente tem que tomar cuidado Com as contaminações Tem cheiro de fungo aqui É, sim A gente mexe com o fungo Tanto todo Mas para você ter uma ideia É o seguinte, ó Isso aqui é o que a gente chama De matriz primária Isso aqui é uma cultura pura Do fungo E a partir daqui A gente gera A matriz secundária Peraí Matriz não é o esporo então? Não A gente não tira Nós não fazemos a produção do fungo Por esporo Mas na verdade Na realidade A produção de semente Ela é feita a partir Da cultura de tecido De tecido, então De tecido Tá O que nós estamos fazendo nesse processo É um processo de clonagem Clonagem Esse nome que eu estava procurando Clone Isso é clone Então isso aqui é uma matriz Para fazer clone de cogumelos E o que a gente Às vezes as pessoas acham Que no laboratório A gente faz melhoramento genético Não No laboratório a gente só faz Multiplicação do material genético Através do processo de clonagem Tá certo Então olha só E é um processo de multiplicação Aqui ó Porque uma matriz dessa Vai dar origem A 20 dessa E cada uma dessa aqui Gera 200 sementes De cogumelos 200 sementes Então A semente é um pedaço do tecido Que vai gerar um cogumelos inteiro A semente é isso aqui Uau Isso aqui é semente 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 Não tem nada a ver com esporo também Também não Tá Entendeu É um pedacinho Que você coloca desse Vai dar uma colônia Vai dar um cogumelo E isso aqui É que a gente manda aos produtores Nós mandamos para os produtores Produzirem cogumelos Para colocarem ali Na palha Ou na madeira Isso Então o que a gente faz Aqui na fazenda Nós damos treinamento Para o pessoal Para os produtores O pessoal aprende a produzir E depois a gente fornece a semente Para ele poder Desenvolver o negócio Tá Mas você ensina Ensina também A fazer aquele processo Lá anterior Que é A produção Para chegar na produção Disso aí Sim A parte da semente Também A gente tem treinamento específico Para isso Para isso Quem quiser fazer Para você ter uma ideia Eu já implantei Dois laboratórios na Bolívia Em Santa Cruz E Cochabamba A gente implantou um laboratório Em Quito No Peru E a gente manda só Só o material genético Para eles Entendeu? Sim Então é feito isso aqui Agora a grande coisa Dessa metodologia Hoje Aqui É que hoje Nós não estamos mais Fabricando a semente No grão de trigo Que é o que normalmente O mercado faz A maioria dos laboratórios Ou a totalidade Dos laboratórios No Brasil Trabalham com grão de trigo Nós desenvolvemos Uma técnica aqui De fazer isso Em fibra de gramínea Então essa semente Se tornou extremamente Leve e durável E o nome dessa semente Dessa metodologia A gente chama de Fiber forte Tá Isso foi desenvolvido Por vocês aqui? Por aqui Aqui na fazenda E a fibra de gramínea Quando eu comentei ali Da capineira que você tem É para produzir Não Não é da capineira Não É outra gramínea É uma fibra que eu importei E a gente produz A partir disso aí Ah Então é importada a fibra Não dá para produzir A gramínea aqui? Não Até dá Dá para produzir Mas ela é mais barata Entendeu? Tá Mais barata do que trigo O trigo é muito caro O processo do trigo Exige dois cozimentos Então um gasto energético Muito alto Com essa técnica Não É uma técnica Que fica muito barata E isso aqui Precisa de condições De armazenamento Temperatura Então pelo fato de Dentro dessa técnica Da fibra forte Você não precisa De climatização Na sala Se ficar 40 graus Aqui Não tem problema Você tem uma ideia Nós estamos mandando Essas sementes Para Porto Seguro Bahia De transportadora Rodoviária Normal Sem cuidado Nós estamos mandando Para Campo Grande Mato Grosso do Sul Que legal Entendeu? Coisa que com a semente De trigo Já é muito problema Fazer isso Agora o saco Precisa ficar fechado Para não contaminar Sim Ele é fechado Manter condição De umidade Aqui o fungo Está desenvolvendo Mas está fechado Com aquele amarril É uma coisa bem Ele é fechado É que todo o processo Até lá É feito de forma estéreo Sim Se eu abrir isso aqui Já era Está sujeito A contaminação Então você tem que fazer Isso com cuidado No manuseio Você não pode ficar apertando Ah Entendeu? Nessa fase aqui Você tem que deixar quietinho Aqui Mas já está pronto Para ser inoculado? Não Essa aqui já está pronta Essa está pronta Para o produtor Que cogumelo que é esse? Esse é shimeji 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 Esse aqui já é semente De shiitake Isso já é feito Em fibra de serraja Uhum Esse aqui já é outro material Então cada Cada fungo Exige um tipo de substrato Para desenvolver a semente Entendeu? Que legal É isso Esse é o laboratório Essa é o laboratório Vamos lá ver a frutificação do cogumelo Vamos ver o resultado final Da semente É Aqui se destina essa semente Olha como é que está aqui Olha Esse mundo Olha o meu barco Isso aqui Isso aqui é shimeji Shimeji Aqui dentro tem um composto Eu vou pegar um Espera aí Deixa eu pegar um taco aqui E vocês estão colhendo cogumelo E vocês estão colhendo cogumelo? Não, não estão É? Chico, olha esse salmão Nossa, que linda esse color Essa ficação fora da época Olha que lindo Esse meio fora de época Olha isso Que lindo Pode ficar com a mão aí Que vai ficar bonito Hoje então você vai colher diretamente Para levar Olha isso Olha só Vamos lá fora Aqui é o composto Vamos deixar aqui no claro Que dá para você entender Esse composto é feito A base de napié Capim elefante Sim Aquele que você viu Todo mundo conhece Isso, é o pessoal do gado leite Que dá pica para dar para o gado Isso, pica para dar para o gado Só que o que acontece aqui Nós queremos esse capim Bem alto e bem fibroso Aí é o momento que nós cortamos E fazemos a compostagem E aqui a gente coloca a fiber forte A semente E o fungo então se espalha Nesse material orgânico E vai decompor esse material orgânico O fungo vai decompor o material orgânico A partir do momento que ele decompõe Então ele começa a frutificar Em forma de cogumelo Certo Então aí nós fazemos furos no sato Aí ele começa a nascer daquela forma Tá Agora eu vi umas coisas brilhantes aí O que que é isso, Carlos? É líquido Ah, é gota aqui dourada É porque como ele solta umidante A água vai ficando aqui, né E aí ele dá esse aspecto Parece que tem um... É, eu pensei que era um metal até Que coisa doida Que bacana Então, e olha só O que que acontece nessa sala aqui Essa sala é a sala da produção, né Da produção Então, por exemplo Essa sala aqui, ó Essa sala tem 4 metros por 10 4 por 10 Aqui cabem 400 sacos desse aqui Isso aqui vai gerar mais ou menos Em torno de 1.600 a 2.000 quilos de cogumelo aqui Nessa sala 4 por 10 Entendeu? Então o que que tá acontecendo hoje No negócio de cogumelo? Uma sala dessa aqui A pessoa tem um rendimento hoje De 10 mil a 14 mil reais Com 10 por 4 Por isso que muita gente tá interessada Em produzir É verdade, eu tenho visto isso Entendeu? E se você tiver, por exemplo Numa região de clima mais ameno Fica mais barato Porque você não precisa isolar tanto Eu faço uma climatização simples É E você consegue produzir Agora se você tiver numa região quente Você tem que fazer Isolamento maior É, tem que fazer alguma coisa melhor Tá Mas hoje o gasto energético, por exemplo Em regiões quentes Hoje a gente tá resolvendo isso tudo Com painel fotovoltaico Ah, tá Então a gente, em cima da estrutura A gente coloca esses painéis Placas de cá O pessoal praticamente zerou a energia elétrica Você tem que ver Então é um negócio extremamente sustentável E assim, é bom Pro produtor pequeno Ele consegue uma renda boa Entendeu? Pra se manter na propriedade Ô Carlos, já que você tá falando de isolamento Né? De um local quente Com paredes grossas de terra, por exemplo De taipa Sim Já conseguiria um isolamento maior Mas isso tem um certo limite, né? Porque a eficiência disso não é tão boa Como um isopor Então quando você tá numa região muito quente Aí não tem jeito Provavelmente você vai ter que usar Material artificial Sim, não tem jeito Uma região como a nossa Aqui, da Serrana Que você tem água fria Você tem noites frias Até daria pra você fazer um sistema assim Com um resultado até muito bom Eu imagino também alguma coisa de ventilação Evaporação de água Pra abaixar a temperatura Sim Eu uso o sistema evaporativo aqui Ah, você usa? É, porque quando esquenta muito Eu tenho aquele ventilador aqui em cima E eu tenho aquele evaporador Tá, deixa eu filmar É Ali eu abaixo e consigo abaixar a temperatura da sala Tá Mas isso só quando eu preciso Assim, numa época muito quente Quando eu tô produzindo, por exemplo, aqui champignon Champignon de Paris Ali precisa mais frio É, esse precisa de 17 graus Tá Mas o champignon de Paris Eu prefiro Eu dou a preferência de produzir ele no inverno e outono Porque aproveita a temperatura ambiente, né? Entendeu? Legal Então é isso Olha isso Isso aqui são chimejos Isso são chimejos Então Esse tamanho, né Do grau de chimejo Ele é comercial ainda ou não? Ou você seca isso? É Isso aqui Isso aqui é Esse tamanho aqui Você pode chamar ele já de hirataki 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 Às vezes o mercado prefere um hirataki O mercado, por exemplo, supermercado, né Já restaurante ele prefere assim Porque é bonito no prato É, não só pela beleza, pela textura Na verdade não fica assim no prato, né Porque ele vai ter que ser cozido, né Então Pela textura o restaurante prefere assim Porque faz aquele prato cheio de pedacinho de cogumelo pequeno, né Entendeu? Nossa, que bonito Vamos direto pra lá Vamos, Nicolas Onde você quer ir? Onde você quer ir? Onde você quer ir? Olha aqui, ó Deixa Espera um pouquinho que eu vou pegar Ah, mostra o chitaki Vamos mostrar Esse saiu também pra você, ó Olha, esse é diferente Esse é o chitaki Esse é o chitaki E olha que gostoso também O chitaki Ah, que lindo Bonito ele, hein Muito lindo Esse é o chitaki E depois ele abre, né Ele abre, aí fica igual a esse aqui, né Colher um pouquinho pra não... Por isso leve, né Pois é E você vai levar mais cogumelo lá pra você comer Escuta, isso congela bem, não? Congela Congela Não, por quê? E isso aqui agora Eu não posso levar muito Não, mas esse aqui também as meninas todas estão querendo Ah, bom, é Então tá Não, e isso aqui se você desidratar e transformar em pó Aí ele dura, ó Não, e sabe o que que ele vira? Olha Ele vira uma farinha proteica de 28% de proteína 28% porque sai a água, né É Então imagina isso Caramba Não, aí você pode colocar essa farinha proteica nos pratos Sim É Entendeu? Fica muito mais leve, né Pra você comer sob essa forma, né Tem o pessoal de academia Que eu tô fornecendo Pessoal vegano que faz academia Não pode comer whey protein Sim Então a gente faz essa farinha pra fazer o shake, entendeu? Olha que lindo É o shake, é a proteína vegana É Vocês tão fazendo em pó também, então, né? Isso aqui é shiitake, né Isso aqui é uma outra espécie de cogumelo Isso aqui já dá na madeira Uhum Então, mas isso aqui é essa madeira, então é serragem? Isso aqui são blocos de serragem Blocos de serragem Simula a madeira, né? É, nós podemos produzir shiitake no bloco de serragem ou na madeira Eu tenho os dois plantinhos, né? Por exemplo, aqui, ó E o shiitake nascendo no bloco Uhum Esses blocos, eles enchem de cogumelo igual aqueles sacos lá Tá certo, é que agora não tá no momento, né? No momento É Ele tá maturando aqui, né? Quando ele começa a ficar mais marrom Aí ele começa a nascer plenamente E aqui em cima também é de shiitake, esses sacos Ok É, a gente prepara primeiro no saco No saco Depois retira o saco Retira o saco É Em um determinado ponto, né? Então, a raiz do cogumelo, entre aspas, é o micélio, é isso? Micélio Quando você percebe que ele espalhou Como é que é o sintoma? Então, ele toma o material, né? Você viu na imagem? Você percebe? É Vai ficar tudo branco, né? Aquilo que você mostrou aqui fora, né? Aí quando você percebeu que ele tomou tudo Aí você tira o saco É o momento de tirar o saco Ou se não, fazer os furos no saco pra ele sair Ah, é porque ali você fez furos É, ali foi feito furo O shimeji pede que é melhor assim É pra manter a umidade Sim, você mantém ele tudo fechado Quando ele tá todo colonizado, você fura, aí ele sai Certo Aqui é úmido isso aqui? Não, né? É, essa sala a gente mantém úmido, né? Tem que ter um grau de umidade É, fica em torno de 85, 90% de umidade Bastante O tempo todo Posso deixar aqui? Posso Ô Carlos, você me falou de uma coisa Que você tem uma bioconstrução aqui Que tá relacionada com a coisa dos cogumelos Sim Nós vamos ver a bioconstrução lá O que você pensou de mostrar agora? Vamos subir lá em cima pra ver a sala de shiitake Produção de shiitake em toras Ok Ah, em toras Sim, em toras E por que você tem as duas? Você tem aqui no bloco e tem na tora? Porque no bloco ele é mais rápido Sim A tora leva um ano E por que você ainda tem a da tora? A produção da tora? Porque a tora, ela é interessante É, porque por exemplo Eu tenho, às vezes eu tenho Ossosidade pessoal aqui na fazenda Ah Tá chovendo, não tem o que fazer Então, o dia que tá chovendo Não tem o que fazer O pessoal fica no barracão Furando as toras Então eu ocupo essa ossosidade, entendeu? Tá E deposito essa ossosidade do pessoal em toras Tá E a tora tem uma vantagem Que a tora, apesar de demorar mais Ela dá ao longo de um tempo maior? É, a produtividade é boa E outra, mas a tora eu não preciso climatizar Ah Eu deixo na floresta Ah, entendi Então a manutenção é muito menor Você entendeu? Entendi Eu digo assim Eu vou estocando a ossosidade do meu pessoal lá Ótimo Entendeu? Gostei da resposta Vamos lá? Tá, vamos lá Aqui é tudo conuguí, ó Tudo conuguí Só tem conuguí ou tem algumas? Você deixa? Tem umas outras no meio A intruso ali Mas tá vendo essa peça aqui, ó Mais verde aqui? Uns mais verdinhos Essa aqui é conuguí E você já experimentou Deixar pra produzir a castanha, não? Não, a gente produz Produz as castanhas pra produzir as mudas Ah é? As mudas são daqui, então Sim, hoje a gente vende mudas A gente vende as mudas Plantamos o nosso Fazemos o nosso plantio e vendemos mudas Posso perguntar o que você está fazendo aí, Carlos? Essa área aqui é uma área de produção de palhas Aqui a gente produz a palha pra fazer a compostagem Que vai fazer Que vai fazer aqui Sim, o substrato pro cogumelo Cogumelo, é Então toda essa área aqui a gente produz palha Braquiária, basicamente Então os compostos nossos são feitos de braquiária e capim elefante Que é o que tem no Brasil todo, né? Sim Cresce fácil aqui É, cresce o tempo todo, né? Ah, é aí, né? É, vamos dar uma olhadinha aqui Já que eu perguntei, vamos mostrar Você tem uma picadeira Isso aqui é palha de braquiária Palha de braquiária Essa máquina aqui é uma máquina de produção de serragem A gente põe as toras de eucalipto aí Vai produzindo serragem pra fazer aqueles blocos lá Pro shiitake Pro shiitake E essa aqui é a palha também da braquiária Essa aqui é uma compostagem Ah, esse já está no processo Essa aqui tem uma compostagem Aqui tem um termômetro Precisa botar algum inoculante Alguma coisa, senão? Adubos A gente vai colocar farelos aqui, ó Então você vê, ó Aqui a gente vai controlando a temperatura Hummm Tem que controlar a temperatura, a fermentação Pra conduzir isso aqui Depois disso aqui, ó Ele entra aqui Ele entra dentro dessa sala aqui Que se chama pasteurizador E é aqui que ocorre o processo de seleção De preparo do material Pra deixar ele na condição ideal Pro desenvolvimento fungo Você vai eliminar os micro-organismos que você não quer Elimina o que não interessa Seleciona só o que a gente quer A gente faz tudo aqui Nessa sala aqui Pasteurizador E essa sala aqui, ó Cuidado, hein? A gente consegue produzir aqui A gente consegue produzir aqui 9 mil quilos de composto A cada 10 dias A cada 10 dias Olha, isso aqui Pra picar o capim E você usa a picadeira convencional Picadeira Tudo que o produtor de gado tem A gente tem, né? Tem também Do lugar do leiteiro Picadeira, capim, elefante, braquiária Só que ao invés de a gente criar boi A gente cria cogumelo Aquele tanque ali O que é? Um tanque aqui Esse bloco de cimento ali O que é aquilo? Não, aqui é um antigo pasteurizador Que já não tá funcionando mais Ele era muito grande Ah, é um pasteurizador Que eu não vi É, só que virou um depósito Virou um depósito, tá? É que eu não me dei conta Isso aqui é o capim elefante Maduro Tá vendo? Maduro Nossa Nós picamos ele aqui E transformamos isso aqui, né? E ele tem que tá maduro Você falou, né? Tem que tá maduro Quanto mais fibroso Melhor Melhor Mais vai ter substrato Pro cogumelo se alimentar É isso? Por exemplo, pro gado Você tem que pegar o capim novo Novo, é Pro cogumelo ao contrário Quanto mais velho e duro Melhor É isso que ele gosta Tá certo A gente tava indo em algum lugar, né? Vamos lá no Chicago Eu desviei Não, mas é bom Porque aí você já vai Cara, porque tem tanta coisa aqui Que o olhar vai sendo atraído Pra aqui, pra lá Isso aqui numa visita só Não dá pra conhecer, não É, se você quiser Dá pra gente fazer Os dois, três programas Falando de Cada assunto especificamente Você tem um canal no YouTube, né? Eu tenho Do que você trata no canal? No canal eu falo de cogumelo Cogumelo É, os produtores entram em contato Pergunto alguma coisa de cogumelo Eu respondo com vídeo E como é o nome do canal? Carlos AB Consultoria Carlos AB Consultoria É, Carlos AB Consultoria Depois a gente coloca o link Sim Pra direcionar Opa, já tô vendo que tem um Ai, que linda Pau a pique Aí eu fico contente Tem um forno ali também É, olha só Essa estufa É uma estufa de secagem de madeiras Então todo galho da fazenda A folha Tudo que a gente vai Tronco que cai na floresta Tudo a gente vai tirando E vai colocando aqui pra secar Então, assim, até aqueles galhos Tá vendo? A gente tirou aqueles galhos Separamos lá Tamo secando um pouquinho lá Daqui a hora que desocupar Aqui, aquele lado entrar Pra gente transformar Tudo isso aqui em fumaça Fumaça Bom, agora você deu um ingrediente novo Na nossa conversa Fumaça Nós estávamos falando de cogumelo Você foi pra fumaça Onde a fumaça é a fogo Isso E esse aqui, ó Esse aqui é um negócio fantástico Ó Isso aqui é um forno de carvão É um forno de carvão Onde nós pegamos a madeira Aquelas madeiras secas Bambu E também as toras de shiitake De cultivo de shiitake apodrecida Depois que apodrece A gente traz pra cá Seca E põe aqui dentro pra queimar Isso é feito com tijolo, isso Recoberto com barro, certo? Só tijolo e barro Tijolo e barro, ó Tanto que o pedreiro Quando a gente foi fazer isso aqui O pedreiro queria colocar ferro Ele falou, não vai segurar É Eu falei, não Pode deixar que a gente sabe fazer Eu só quero que você acende esse tijolo Em um dia a gente faz isso aqui Um dia Um negócio muito simples A gente amassa o barro ali Com o pé Ah, ali naquele lugarzinho É, ali que a gente amassa o barro E aí nós colocamos Aqui, ó Tem essa captação da fumaça Nós controlamos a temperatura Tem que controlar a temperatura E a gente coleta a fumaça ali, ó Uau Olha lá a fumaça Gente Isso aqui é a umidade Essa é a fumaça condensada Condensada, né? Que interessante Ah, agora eu peguei aqui E sai bastante, hein? Muito Nesse estágio aqui agora, né? Então, isso aqui você está guardando Aquilo que chama-se fumaça líquida Isso Chama-se extrato pirulhoso Esse é o nome técnico É Extrato pirulhoso Que é nada Mas é que a gente brinca, né? A gente fala de fumaça engarrafada Fumaça engarrafada Escuta, ó Carlos Mas não seria mais adequado Você fazer com madeira verde Para ir queimando lentamente? Ou você controla melhor o processo Com ela seca? Não, a verde não pega fogo, né? Você não consegue embalar o forno Não consegue Você não pode fazer com a madeira totalmente seca É, você não vai pegar fogo de uma vez Na realidade, a gente trabalha com a madeira Com mais ou menos 30% de umidade Você consegue medir isso, não? É mais ou menos É meio intuitivo Intuitivo, né? Tá Sabe, quando a madeira chega naquele ponto Que você consegue queimar ela como lenha Ela vai estar com 28%, 30% Tá Você começou a fazer isso Porque estava sobrando tora de shiitake Que já estava Já tinha esgotado? É, nós tínhamos um problema, né? A gente produz shiitake E sobra muita madeira podre E eu não posso deixar essas madeiras podres Estocando Estocada Peraí, mas você não podia jogar na floresta De volta? É que aí você começa a ter Contaminações, né? Então A melhor forma seria incinerar esse material Só que eu não posso incinerar aqui Porque aqui eu estou numa área de proteção ambiental Não posso ficar emitindo fumaça aqui E aí eu fui pro Japão E vi essa técnica lá Eles fazendo isso aqui no Japão Com os troncos usados Com os troncos, isso Da castanheira de lá Isso Aí eu vi esse negócio Aí eu trouxe pro Brasil E aí nós começamos a fazer esse sistema de coleta Entendi Só que hoje Através do processo que a gente faz aqui Hoje a gente produz esse extrato pirolinhoso Grau alimentício Uau Isso aqui você pode colocar no seu churrasco Pra dar sabor de defumado Tem muito vegetariano e vegano Que tem saudade de churrasco Eles jogam isso aí em cima de um hambúrguer vegano De uma coisa assim Pra achar que está comendo churrasco Uau Dá mais gosto de carne, né? Sinta a emoção de comer carne Escuta, mas você deve estar tendo uma demanda tão grande Que você está usando outras madeiras além Não é que é demanda É que a floresta O tempo todo A limpeza da área Gera galho, galho, galho Por exemplo Eu cortei a floresta de kunugi agora Pra plantar shiitake Os galhos finos Está tudo ali, ó Sim Não tem o que fazer com aquilo Então o que eu faço? Eu queimo Só que esse sistema aqui, ó Nós coletamos 95% de toda a fumaça Que seria despejada na atmosfera Tá, é um filtro talvez, né? Entendeu? Tanto que a CETESB Esse forno é homologado pela CETESB Uau Que bacana Entendeu? Implantei esse sistema em várias carvoarias aqui no estado de São Paulo E o que dá de resíduo depois aqui? Carvão Carvão que pode ser utilizado pra churrasco e outras coisas de aquecimento Sim Ó, pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia É... Isso aqui, ó Ele permite Por exemplo Na carvoaria Se ele botar esse sistema Primeiro Ele vai ter uma renda É mesmo? De um produto que ele tava jogando fora Pois é E tava poluindo ainda, hein? Poluindo É Outra O ambiente humano de trabalho do carvoeiro vira isso aqui Não tem fumaça Pois é Eu morei perto de carvoaria Eu sei como é Terrível, né? É, terrível Então, você vê E outra coisa Aumenta aqui, ó Em 15 a 20% a produtividade em peso de carvão Porque você controla Porque você controla a queima O carvão não sai aquele carvão poroso que fica estalando Ele sai aquele carvão denso e pesado Sim Que dura mais E carvão é vendido em peso Ah Então o carvoeiro ele tem um ganho nisso aqui Assim, completo Eu digo sempre o seguinte, olha Eu trago Quando eu trago as escolas aqui, o pessoal Eu falo assim, ó Isso aqui é um modelo que a gente pode chamar de processo sustentável Que é ecologicamente correto Economicamente viável e socialmente justo Legal Esse é o E não tem gasto energético aqui, ó Nenhum Ô Carlos, vamos ser práticos Como que a pessoa Tudo isso que você falou é muito interessante Eu achei maravilhoso Como que a pessoa aprende a fazer isso? Tem no seu site? Então, eu tô fazendo O que a gente tá fazendo? Eu tenho feito os cursos aqui na fazenda O pessoal vem fazer treinamento Então eu tenho uma agenda De treinamentos Que tá num site Que se chama Projetocogumelos.org Toda agenda de eventos da fazenda Tá nesse site Então depois você vai me passar A gente vai botar na descrição do vídeo Isso aí Tudo bem E as pessoas consultam Quando vai ter treinamento aqui E aí eu tô também montando agora Os treinamentos disso Pra quem não consegue Porque o Brasil é muito grande A pessoa às vezes vem lá do Amazonas Treinamento online Eu tô fazendo esses Virtual É, fazendo alguns virtuais Que legal Ô Carlos Tá vazando aqui fumacinha É normal isso aí? Precisa vazar essa fumaça? Sim, é que esse forno aqui A gente fez a reforma dele agora Nós estamos tampando os poros Mas ó Põe a mão nisso aqui Devagar Põe a mão Tá vendo a temperatura disso? Dava pra... Olha Aqui chove Bate sol Esquenta, esfria No barro? É Esse barro não tem cal Não tem nada É barro? Não, aí que tá Essa fórmula aqui Que é a fórmula que eu uso Pra não trincar Sim Que é essa fórmula aqui Eita Meu, mas você junta Tudo as coisas Uma com a outra Essa fórmula aqui Isso aqui é um power pick Aqui dentro Tem uma camada de falhas Tá, mas você tem o pau O bambu aí dentro Tem É pra dar estrutura Só que aqui Essa fórmula aqui Que a gente usa Aqueles parâmetros de CTC Uma série de coisas Da análise de solo Pra gente fazer a fórmula Tá Então você bolou uma fórmula Que você coloca o barro na parede Ele nem vai trincar Então ele já fica com o acabamento final Nós montamos três Nós montamos agora, recentemente Três salas de produção de cogumelo Em Bauru Região quente Você tem que ver a parede lisinha Com quantos centímetros você fez essa parede? Quinze centímetros Quinze Então tem o pau Tem a madeira Que é o bambu E depois uma camada de palha E depois a terra Por dentro e por fora E essa técnica Que eu estou chamando de EcoStraw Com essa técnica De formulação da terra Entendeu? A gente leva em consideração Toda a composição física Química do solo E aí tem os parâmetros Que aparecem lá CTC Saturação de bases Então a gente faz o balanceamento disso Porque eu tenho visto Muitos Muito pessoal falando de bioconstrução Mas o pessoal não apresenta parâmetros Sim, faz tudo intuitivo Com teste de tentativa e erro É, não Dá pra fazer isso com análise do solo Cara, então Essa tecnologia que você está falando De análise do solo Você também disponibiliza pra pessoa? Sim, sim Nós estamos treinando, pessoal Cara, eu acho muito interessante Isso vai economizar um tempo legal Você vê um forno desse Com temperatura alta Esfriando, tomando chuva A pleno sol É E não trinca Sol e chuva Umidade Não trinca Secura E não trinca Que doido Na verdade isso é ciência É que a bioconstrução Vem de uma coisa antiga Sem muita ciência Só que agora a gente tem condições A ciência era um pouco mais flexibilizada Só que agora dá pra gente colocar ciência em tudo isso E fazer um negócio bom Mais durável Com mais qualidade Legal O Carlos, a gente vai poder entrar Esse aqui é um depósito É um depósito? Tá muito feio É, tá bem feio Então vamos mostrar então Vai Um pouquinho da base Desculpa a bagunça Olha 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 Então Mas foi legal ter entrado aqui Porque a diferença de temperatura é brutal É uns 6, 7 graus a menos Por isso que eu estou usando a sala lá em cima Pra fazer a produção do cogumelo, né? Dentórias Você está usando uma sala Igualzinha a essa Nós vamos lá agora? Vamos lá Olha Esse aqui é o carvão que a gente produz aí Mas esse carvão você vende também? Ou vai trocando com o povo aqui na região? A gente vende, troca Como é que é essa troca que você tem assim Com o entorno da comunidade aqui no entorno? O pessoal tem mandioca O outro tem milho E aí a gente vai trocando Troca por comida e produtos Legal Um carvão que é mais pesado Ele tende a durar mais Porque ele tem mais massa, é isso? Sim, exatamente Ele é mais denso Mais denso, né? Tecnicamente a gente diz É um carvão com poder calorífico maior Maior, tá Os carvões normalmente Quando não tem controle Ele sai poroso, sai leve Ele quebra fácil Tá Aqui não, ele é rígido também Tá certo Vamos lá então na Na casinha de Pau Pique Que é a produção de Chitake Chitake Então Chico, mas você vê Olha só Esse forno O que que acontece? Você faz um processo desse Isso aqui é um negócio tão barato E vai gerar uma renda boa Você vê? Você protege o meio ambiente Protege o meio ambiente E gera renda Você gera um produto Dois produtos Você elimina resíduos Protege o meio ambiente E o meio ambiente interno Da pessoa também Que vai respirar menos gás tóxico Então as vezes O que acontece? Muitas vezes a gente fica pensando Que pra fazer algumas coisas Tem que gastar muito dinheiro Mas não Tem jeito de você fazer coisas Sustentáveis Usando ciência E paciência E dedicação Então você ainda Você falou que Originalmente aqui era pasto A partir dessa Toda essa área aqui É uma área em regeneração Em regeneração Essa área aqui Na bordadura aqui Nós estamos fazendo O projeto de Jussara Ah Jussara Está sendo plantado Jussara E a gente está semeando Meu irmão Está semeando Jussara Aqui no meio do mato Na floresta Porque Jussara pede Esse ambiente Logo logo Nós vamos ter bastante Jussara Que é açaí Açaí da Jussara Quando eu falo isso Para o seu irmão Ele fala Não é açaí É a Jussara Ele fica bravo comigo Aqui a gente tem O açaí na verdade É uma palmeira Lá do Do norte do Brasil A gente não teria aqui Então a gente faz com Jussara Mas o sabor É muito parecido Eu não conseguiria De diferenciar Na verdade O pessoal está mais consumindo Acho que açaí de Jussara Do que açaí de Jussara Sem saber Né É Essa vegetação Essa vegetação Ainda não é uma mata atlântica Perfeita Ela é em regeneração Mas você vê Isso aqui já tem quase Tem 40 anos 40 anos? Então você vê 40 anos Faz você ter essa situação Sem interferência Sem interferência Você imagina Que para isso aqui Se tornar Uma mata atlântica Original Talvez leve mais 30 Mas o Carlos Tinha gado aqui Tinha gado Ah então Mas espera aí Depois que você Começou a largar E não roçar mais o pasto Tinha gado também Tinha gado É então Mas eu acho que Deveria estar mais Exuberante aqui Se não tivesse gado Não E foi até rápido Sabe por quê? Porque a gente tem a mata Aqui atrás Ah Jogou semente Traz as sementes Se a gente não tivesse Isso aqui estaria Num estágio muito mais Primário ainda Entendeu? Você tem Taquaruçu aí né? Tem muito O pessoal não vem pedir aqui Para fazer artesanato? Vem A gente está pedindo Para tirar mais Taquaruçu Porque ele mata Muitas árvores É ele atrasa um pouco né? Não ele chega a matar Chega a matar? Ele apoia em cima Das árvores E a árvore cai? Ela morre Ah sufoca assim Não dá luz É Interessante Eu não sabia isso E ele é nativo O Taquaruçu né? Sim Eu tenho que tirar Eu tiro, corto né? E depois eu Transformo em fumaça Aqui que são aquelas toras Que você falou Que o pessoal fica furando Quando Aqui é o plantio de shiitake Esse é de shiitake No ambiente natural Legal Vamos descer lá? Vamos Ah eles vieram aí Na aguinha Então Olha só Vou ficar mais pra cá Olha só Aqui É um ambiente de floresta Mata Atlântica Essa é a climatização Que eu preciso pra shiitake Precisa estar perto de água? Não Não precisa Não precisa É só ter a cobertura Só ter a floresta Só ter a floresta O importante é você ter a floresta Com musgos Assim até em cima Porque o musgo é sinal O musgo em cima Significa um ambiente muito úmido Assim com pouca luminosidade Tá Tem que ter essa luminosidade assim Não pode ter sol direto Direto E aqui você coloca as toras Essas toras são de kunugi Kunugi Isso aqui vai produzir cogumelo Muito lindo É bonito né É E assim Quando ele começar a produzir Você vai ter que tirar uma tora de cima da outra Certo? Sim A gente desmancha essa pilha E coloca Na verdade ele não produz sozinho Ele só produz se eu der o choque térmico Ah então você sabe o momento É Quando ela fica apodrecida Eu vou mergulhar ele dentro do tanque de água fria Durante uma noite Aí daqui 7 dias eu tenho cogumelo Fortificado Então mas se der uma geada brava E ficar uma temperatura Não dá certo Não vai morrer Não então Mas não vai ser Não vai Vai atrasar Ah vai atrasar Sim atrasa Atrasa pra Em vez de ser 7 Vai dar em 12 15 dias Porque a geada A temperatura é muito baixa Ah tá certo Legal Mas é O shiitake é um fungo que veio Um cogumelo que veio da Ásia Do Japão Da China Aquela região Então ele tá acostumado com temperaturas baixas Certo Quer dizer ele não morre Não Não vai morrer Atrasa Quer mostrar lá dentro da casa? O que você quer Ou vamos filmar um pouquinho eles aí? Sim pode filmar Vamos lá Porque isso aqui é uma delícia Olha que gostoso gente Isso aí é qualidade de vida né? Que beleza E delícia Essa caixa é a caixa onde a gente faz o Ah essa caixa pra dar o choque térmico Choque térmico Aquelas toras nós colocamos aqui dentro Deixamos mergulhada uma noite Ela encharca de água E isso já é estímulo suficiente pra ela começar a frutificar Então não é só temperatura Tem a umidade também Na verdade o nome choque térmico Não é adequado Não é adequado O choque na verdade é hídrico Entendeu? É o ato de você mergulhar dentro da água É que faz frutificar Tá Uma chuva não é suficiente Não a chuva a chuva estimula Estimula Mas não completamente Não completamente Porque a chuva só molha superficialmente Você tem que mergulhar Mergulhar Então é choque hídrico É choque hídrico Mais hídrico do que térmico É você pode ver que quando chove no pasto O pasto está seco De repente chove e nasce cogumelo Sim Não é porque a frente fria entrou É porque choveu É a água que faz frutificar Bom isso eu já percebi É Que fungo não vai sem água não Exatamente E aqui Isso aqui é a sala de frutificação Ô Carlos Espera aí Agora o chato Por que que rachou isso aqui Você não fez o Não Isso aqui não foi feita a fórmula Ah não foi feita Não Não foi feita porque essa daqui Ela precisa um pouquinho de Arejamento Sim Então não há necessidade Aqui a gente fez o normal Pode até ter trinca na parede Não tem problema Legal Ah isso aí não está instalado nada ainda É Isso aqui são cavaletes E a gente apoia as toras Aquelas toras ficam apoiadas aqui Porque depois do choque térmico A fortificação ocorre aqui Sim Nesse local coberto Para não chover Ah é Entendeu Para não ter ataque de moscas Aqui você controla melhor também É E aqui Ataque de moscas É mas a mosca não entra pelas fendas da parede Não Ela entra Mas é o seguinte Como a gente deixa a luminosidade concentrada no alto Ah elas não vão no escuro Elas vem aqui mas voam para a luz Então a gente faz o controle só com a luminosidade Gente Cada detalhe hein É o pessoal sofre muito com esse negócio de mosca Mas é porque não sabe fazer essas coisas Pois é eu já vi gente botar telinha e tudo Não precisa Não precisa Não precisa Aqui do meio do processo O que que são das sementes Então Isso aqui é o seguinte Isso aqui são bolachas que eu fiz da madeira Do kunugi né Cortei em bolachas E aí inoculei a semente entre as bolachas E você está fazendo o teste então ou não? Não eu estou multiplicando o material aqui ó E aqui já começou inclusive a frutificar ó Ele começa a nascer aqui E daqui eu tiro as matrizes para fazer aquela Entendi Aquela semente Tá porque aqui você não precisa controlar muito a temperatura É que eu deixo aqui e ele já é evoluindo sozinho Legal Carlos tem mais alguma coisa que você quer mostrar da sua Olha toda essa estrutura madeira tratada com fumaça Gente que maravilha E eu acho uma coisa muito legal que você não usou teleternite né De amianto Ah não O cogumelo é inimigo do eternite Inimigo do plástico É Quanto mais Tudo que não é natural ele não gosta É não gosta Pessoal às vezes tem muita gente comprando estufa de plástico para plantar cogumelo Não é adequado Não Resultado é ruim Em todos os sentidos né Porque até para troca de umidade Coisa né Mas o pessoal às vezes por não conhecer acaba usando esse tipo de recurso né Mas tem que fazer a coisa mais Então no seu treinamento você também passa esse tipo de informação Legal Sim a gente passa todas as informações para que a pessoa tenha sucesso né Sei E aí Carlos para onde que a gente vai agora Vamos lá no Vou te mostrar o tratamento de madeira Ah o tratamento com a fumaça líquida Que é o extrato pirolenhoso é isso? Extrato pirolenhoso Consegui lembrar o nome Carlos há quanto tempo que você está mexendo com isso? Desde 94 Você vai querer contar a história resumidamente? É 92 eu vim para cá Larguei meu emprego Um emprego certo garantido É trabalhava no grupo Votorantim E larguei o emprego em 92 Aí em 94 que efetivamente eu vim para cá né E o que fez eu entrar nesse negócio de cogumelo Foi uma palestra que eu assisti em São Paulo Foi uma palestra que eu assisti em São Paulo em 1994 Onde eu fui sorteado com uma tora de... Com a única tora né Com a única tora né No meio de 840 pessoas Claro você é um predestinado cara Aí eu ganhei essa tora Trouxe para cá e o resultado foi tão bom E aí a gente começou a cada vez mais pesquisar sobre essa questão de cogumelo Então você me falou que nessa época você estava atirando para vários lados Você ainda não sabia Sim Mas você trouxe a tora e deixou encostada aí do lado da figueira Como ela frutificou você falou Opa esse negócio não precisa de muito cuidado né E como a gente tinha madeira Na época a gente tinha madeira de eucalipto De eucalipto Então era uma possibilidade de em vez de vender lenha Transformar essa lenha em cogumelo Que tem um valor muito maior do que a lenha Sim Então mas aí você também estava me comentando Que assim Você vender in natura É muito complicado E aí você resolveu isso secando os cogumelos É isso? Sim É que Não é bem assim? Não é que é o seguinte Uma parte dos cogumelos a gente só consegue vender ele em natura Mas eu comecei a produzir aqui o cogumelo medicinal Esse sim Esse é totalmente desidratado Se o pessoal não sabe ele é nativo do Brasil né É um cogumelo nativo do Brasil Cogumelo do Sol Exatamente Pode chamar assim? É o cogumelo do Sol é uma marca comercial Ah então tá O nome dele Agaricus blazei Agaricus blazei É então esse cogumelo aí que aconteceu É ele tem um apelo grande na exportação pro Japão né Porque eles já tinham importado a semente e já estavam produzindo lá Sim sim Em condições artificiais É só que o resultado de O custo de produção e o resultado no Japão é muito ruim Sim Porque é o fungo nativo daqui do Brasil Aqui no Brasil pra você ter uma ideia A gente consegue plantar esse cogumelo medicinal assim a céu aberto Então ele é muito adaptado nas nossas condições E aí então como eu moro muito longe da cidade Pra eu comercializar cogumelo fresco na cidade a logística é mais complicada E aí ficou mais fácil eu mandar cogumelo pro Japão do que mandar pra cidade Do que pra São Paulo Entendeu? Então aí pelo fato do cogumelo medicinal ser totalmente desidratado isso resolveu a nossa questão Que legal E tanto que agora nós estamos precisando de mais produtores Porque entrou esse negócio da pandemia e a venda de cogumelo medicinal cresceu muito A demanda Você vê alguma relação? As pessoas perceberam que elas estão doentes? Não Então é que esse cogumelo Por exemplo aumentou muito a venda de própolis Pra exportação Aumentou a venda de cogumelo medicinais Porque são todos esses produtos que agem sobre sistema imunológico Ah é sistema imunológico Sim e esse cogumelo ele tem uma ação assim específica antiviral poderosa Ele é muito poderoso contra vírus Eu já tenho pacientes assim Então ele ataca nas duas pontas Sim Atua nas duas pontas Sistema imunológico É mas depois antiviral também se você tiver com vírus Sim Mesmo que seja atenuado Por exemplo eu tenho o pessoal que tem vírus soropositivos de HIV Hepatite Que faz tratamento com agar Que o pessoal utiliza Não vou dizer assim o tratamento Ele ajuda no tratamento Coadjuvante Isso Mas ele Você vê que a carga viral cai Uau Que legal Você vê a carga viral cair Mas você vê a mesma estratégia da vacina Da covid É uma estratégia pra quê? Pra você não ir pra UTI Certo? Sim Então não é que você não vai pegar a covid Você pode até pegar Mas você não vai até o ponto de chegar numa UTI Esse que é o problema O cogumelo ele consegue fazer isso Segurar isso Entendeu? De uma maneira natural De uma maneira natural Então o pessoal tá Os países de primeiro mundo principalmente Aumentou muito o consumo Por isso que a exportação cresceu E aí agora a gente tá comprando a produção do pessoal Nós estamos pagando hoje pro produtor 350 reais o quilo Então alguém que queira fazer isso aí Você daria a tecnologia? A gente dá os cursos Dá uma pré-qualificação pra ele Isso tem um custo? Sim É A pessoa tem que fazer uma pré-qualificação Pra produzir dentro do padrão Claro Porque a exportação A exportação tem um padrão Você tem que seguir Isso não pode ser fora Natural que seja assim É Entendeu? E aí a gente dá esse treinamento E a pessoa manda os cogumelos pra nós Seco Seco Tudo seco Entendeu? Mas a vantagem desse produto É que o preço é muito estável E o produto seco Você guarda por dois anos Como é estável Com a variação do dólar Do jeito que tá Não, isso não Mas em reais, por exemplo, a gente consegue manter Sempre 350 350 Não é que nem, por exemplo, os outros cogumelos frescos Às vezes tem variação sazonal Porque dá alguma mudança climática É Porque tem época do outono, inverno, por exemplo Que produz mais Tá Depois produz menos Então tem aquela O seco não tem isso O seco não Esse cogumelo a exportação é preço estável Então tem muitos produtores que estão começando a nos atender E pra isso a gente dá todas as condições pra eles fazer isso Perfeitamente De forma que atenda esse padrão O Agaricus blasei Qual que é o substrato que ele cresce? Também, mesma coisa Brachiar e capim elefante Pode usar bagaço de cana Palha de milho Tudo que a gente tem no Brasil Aqui Não tem nada de fora Não tem nada que tem que vir de fora Não Então capaz que eu já conheço Eu já devo ter cruzado com esse blasei aí Olha só, tá vendo? Aqui ó Esse capim elefante Esse é o elefante que o seu É, aqui tá novo ainda Esse é bom pra vaca Mas não pra você Deixa crescer Pra quando chegar a mais ou menos 3, 4 metros A gente corta pra fazer a palha Mas ele daria também com, por exemplo, galhos finos de árvores picados? Não Não? Não Tem que ser de gramínea? Tem que ser de gramínea Cada fungo Cada espécie de fungo Tem uma afinidade Tem uma preferência por alimento É que nem Você fala assim Ah, o porco gosta de comer isso Frango O boi Cada um come um tipo de alimento Agora o homem Já é bem mais complicado É Come do boi ou cogumelo Tem um que gosta de churrasco E outro que gosta de Comer só de planta Você está construindo uma estufa nova, é isso? Isso aqui é uma estufa de tratamento de madeira Ah, de tratamento Já está em operação, então Com o extrato pirulhoso Sim Isso está no comércio, Carlos? Está, sim É, porque eu já ouvi esse nome Ela está começando o tratamento Está puxando o líquido, está vendo aqui? Está começando a ficar preto Você tem que colocar o pé ali e a ponta lá em cima, certo? É Não, e o importante é fazer debaixo desse tipo de cobertura Não pode fazer debaixo de barracão Porque tem que ter luz? Tem que ter um sistema de estufa Eu chamo isso aqui, esse método de estufa CCB Ah, o calor Calor e vento Calor e vento Para secar a madeira Seca a madeira, daí ela chupa dali É, porque o que acontece A eficiência desse sistema, ela consiste no seguinte O produto, o líquido preservativo Ele tem que subir rápido Enquanto os vasos estão abertos Ah, tá, porque depois vai fechando Só que quando você faz isso no barracão Fecha E não dá tempo para o líquido subir E esse sistema tinha caído no descrédito Por causa disso Entendeu? Então já era uma coisa que vinha sendo feita Que depois... Ia cair no descrédito Aí quem que está fazendo isso eficientemente? As usinas de tratamento com autoclave Mas para o produtor rural, isso é caro Investimento caro Fazer esse teto de... Não, agora fazer isso aqui não Fazer isso aqui é barato Isso aqui você faz num dia Ah, você está falando Essa preservação da madeira, né? Porque olha só Se você for numa... Olha, vem aqui Se você for numa usina De tratamento de madeira Se você for comprar uma peça dessa Essa peça aqui tem mais ou menos 3 metros Uns 15 centímetros Se você for comprar uma peça dessa aqui Na usina você vai pagar 80 reais Imagina Você fazer a cerca da sua propriedade Vai pagar por peça 80 reais Sabe quanto custa de produto aqui? Para tratar essa madeira? 5 reais Espera aí, mas comprado no comércio? Se você comprar no comércio e tratar É 5 reais Ali naquele tanque Só tem o extrato pirulinhoso Ou está diluído? Não, a gente coloca sulfato de cobre E coloca de cromato de sódio também Ah, mas então é isso que dá essa cor verde Ah, tá Então tem uma associação Só que antigamente A gente usava o ácido sulfúrico Ou o ácido acético Mas a gente tirou o ácido sulfúrico O acético Porque são substâncias controladas hoje É difícil você conseguir Então a gente trocou pelo extrato pirulinhoso Que é um produto que não desenvolve bactéria Microrganismo nenhum Além do que ele Ele é ácido, né? Entendeu? Então, mas e se fizer só com o extrato pirulinhoso Qual vai ser o grau de conservação? É, aí diminui um pouco Diminui um pouco Você não tem uma durabilidade tão grande Tá certo Mas olha Eu sempre Eu digo o seguinte Toda A pessoa às vezes não gosta de plantar eucalipto Mas eu falo assim Olha Toda propriedade Média, pequena Deveria plantar um pouco de eucalipto E uma unidade desse tratamento de madeira Para poder construir suas coisas Porque senão você vai pagar muito caro essas madeiras na indústria Sim E esse sistema é muito barato Extremamente barato Você usa energia solar Vento E você já está tratando madeira Olha Você vê a qualidade da madeira tratada Ela fica completamente tratada E isso independe da Eu não sei se é variedade de eucalipto É variedade que chama Não é espécie, né? Da variedade Por exemplo Tem alba Tem citriodora Não, você pode tratar qualquer eucalipto Qualquer eucalipto Qualquer eucalipto É naturalmente Os eucaliptos que tem densidade Maior Ele vai ter maior durabilidade Durabilidade, tá Entendeu? Entendi Mas você pode tratar qualquer eucalipto Então você vê A gente vai produzindo Todo ano A gente sempre vai produzindo madeira tratada Vai deixando estocado Se deixa estocado no tempo Isso Para a gente ir usando Conforme a necessidade Que legal Agora você tem uma coisa rara aqui Que é um pouco de sapê Você viu que você tem sapê? Você usa sapê para alguma coisa? Não Ainda tem um pouco Você sabe que sapê é um negócio Que está difícil de achar hoje em dia Você vê? Você vê que o sapê O sapê, o capim gordura Era nativo do Brasil, né? Sim Era o que predominava, né? Mas a braquiária é que tomou conta das coisas Ela venceu Venceu Eu acho que a África está vindo com força, viu? É E olha só Eu tenho aqui também O que acontece? A gente tem Tem essas madeiras assim, ó Essa madeira é mais grossa, meu irmão Mas quer ver? Vem cá O que você quer mostrar aqui? Olha, tudo tratado aqui O pessoal fala que o eucalipto fendilha muito Da fenda Tanto que você compra a madeira na usina Ela vem com uma chapinha de ferro Vem pra não rachar, né? Aí sabe o que o pessoal fala? O pessoal fala que isso aí é por causa do tipo de eucalipto Fala que é por causa da lua É uma série de coisas Rapaz, não é isso Sabe o que é isso? É a maneira como o motosserrista derruba a árvore Jura? Por que daí? Você não pode derrubar a madeira sob tensão Nem assim e nem assim Por que? Porque ela tem Ela estica a fibra Na hora que você vai com a motosserra Ela fendilha Então você precisa derrubar devagar Você tem que fazer ela cair chapada no chão Ah, ou chapada pra não romper Tá, diluir por igual ali o golpe Quando ela cai Você já viu uma árvore cair na pancada que dá, né? Mas é muito difícil fazer isso, hein, Carlos? É difícil, mas precisa ter cuidado Se você tiver esse cuidado Não vai rachar O pessoal não tem esse cuidado E aí trinca toda a madeira Como você descobriu isso? Rapaz, eu tava com dois motosserristas na fazenda Um rachava e o outro não Um lote vinha rachado e o outro não Aí eu falei assim Eu vou no mato ver Aí eu tava olhando Um derrubar a madeira E outro derrubar a madeira Os dois operavam de forma diferente Entendeu? Que legal Caramba, essas coisas São coisas assim que Tão simples Mas já precisa de uma observação, né? A gente tem que ficar observando as coisas Que legal E aí a gente solucionou o problema de madeira hoje A gente tem... Então você vê, ó A gente produz o shiitake Produz o cogumelo Madeira podre Vai pro forno É um ciclo, né? Do forno Queima A fumaça a gente coleta A cinza vai pra horta Ou vai pra compostagem A fumaça a gente traz aqui pro tratamento de madeira Trata a madeira Faz as construções E tudo dentro desse ciclo de madeira É, mas eu tenho uma parte importante do ciclo O que você não falou Que é passar essa tecnologia Porque você não... Ah, isso aqui eu tenho Esse curso de tratamento de madeira Eu tenho ele online Online? Tá disponível? Tá Eu tenho online Que legal Não, porque isso é importante Porque a gente vai ser uma ilha aqui Sim Não, né? A gente quer que o vizinho faça igual Pra não chegar essa uva Pra não chegar Ou outras coisas mais indesejáveis, né? Sim Porque ele maneja a natureza De uma maneira muito agressiva Aqui na fazenda Ao longo desses anos, né? A gente resolveu muita coisa Muita coisa Muita coisa Mas sempre, a gente... Sempre, sabe? Olhando... Privilegiando o conhecimento Quando eu fui fazer esse negócio De tratamento de madeira Eu fui lá no IPT Em São Paulo Na USP Instituto de Pesquisas Tecnológicas Fui conversar com o pessoal No departamento de madeiras Pra entender o tratamento de madeira Aí foi na Montana Química Que produz o produto químico Falei com os químicos Entendeu? Então a gente tem que desenvolver a coisa, né? Não dá pra fazer as coisas assim empiricamente Tudo tem um conhecimento Quer dizer, dá, né? É Só que vai começar a dar errado, né? Vai sofrer um pouco mais Pra mim vai ser mais longo e tortuoso, né? Mas aí você consegue... Você vê um método Que tava... Que tá caindo no descrédito Esse método de tratamento de madeira E as usinas ganhando dinheiro Você vê o produtor hoje consegue fazer um negócio desse barato E tratar a sua própria madeira Sem gastar energia Trata a sua madeira Ô Carlos, você quer mostrar mais alguma coisa? É, vamos descendo lá Tem mais coisa? É, acho que não Então Porque você... Quando eu cheguei Você tava falando Que aqui você produz uma quantidade de água, né? E uma da... E um dos destinos da água sua Aqui naturalmente É o sistema cantareira Então o pessoal acaba bebendo água daqui Sim E aí você tava falando De que seria muito interessante Se as pessoas que tem mata Que tem floresta Ou que tem a possibilidade de ter floresta, né? Fossem remuneradas Pra manter essas florestas, né? Quer falar disso aí? Sim Então, é o seguinte É... A gente vê que A questão do meio ambiente hoje Toda essa questão de degradação de meio ambiente Hoje ela tá apoiada Basicamente em multa Isso Tudo é multa Multa, multa, multa E as remunerações Que eventualmente aparecem O valor é muito baixo Entendeu? Então aí o que acontece? A multa não estimula a pessoa A fazer preservação Entende? Não é um estímulo Ela preserva por medo Não por estímulo Medo de receber a multa, né? Exatamente Agora, o que que acontece? Por que que eu tô falando Essa questão da remuneração? Porque acontece o seguinte Olha Eu fiz uma conta muito simples Aqui na fazenda Eu mantenho aqui 380 hectares De floresta Que produz Graças a floresta A gente produz 100 litros de água por segundo Ou seja Em 24 horas Nós estamos fazendo 8 milhões e 640 mil litros de água Você teve a pachorra de medir Sim Tem que fazer as contas Então olha só Nossa água vai pro sistema cantareira Se a Sabesp Se a Sabesp Que ganha dinheiro com essa água Se ela me pagasse 0,0001 real Por litro de água Ou seja 10 Um cent... Um décimo de centavo Um décimo de centavo Por litro Eu receberia hoje diariamente aqui na fazenda 815 reais Por dia Por dia Pra preservar E eu faria por ano aqui 315, 320 mil reais Por ano Durante o resto da minha vida Ou durante esses 40 anos que a gente está preservando E essas crises de abastecimento seriam sanadas né Entendeu? E aí olha só Só que não Se você falar Se você Se tiver uma lei Que diz assim Olha Vou te pagar Pra plantar floresta E você vai ganhar 320 mil reais por ano Ninguém vai plantar boi Vai todo mundo plantar floresta Você vai ver Porque Você fica aqui de braços cruzados E deixa a floresta crescer Meu Deus Olha só Agora Você acha que o sistema capitalista Não é capaz de pagar isso? Você acha que a Sabesp não pode pagar isso? Pode Para quem produz a água? Claro que pode Quanto isso vai impactar na conta de água? Quase nada Agora Olha Se com 0,0001 Por litro Eu estimulo os 380 hectares Com um real Eu estimulo 10 mil propriedades rurais A fazer 380 hectares de floresta Mas é na hora E não esqueçamos Que a floresta Pode produzir outras coisas Ela não precisa ficar lá parada Pode produzir fungo Pode produzir jussara Espécies nativas E frutas também Porque o pessoal fala muito Ah lá vem aqueles floresteiros Que vão comer o que depois? Exatamente Mas você mesmo é uma prova De que dá pra tirar Então você vê E aí fica essa Está essa questão da discussão da Amazônia Da falta d'água Mas a verdade é a seguinte Está faltando água aqui no sudeste também Porque nós desmatamos já 95% da Mata Atlântica Entendeu? Porque se tivesse esses 95% da Mata Atlântica Tira muito mais água Não é só culpa da Amazônia Então a gente já sabe o que aconteceu Então precisa estimular agora Agora não dá só para trabalhar com multa Tem que remunerar Agora o sistema capitalista é tão rico Tão rico Será que não pode pagar isso? Só isso? 0,0001? Está lançada a ideia Ô Carlos Eu acho que a gente pode terminar Esse vídeo com isso A não ser que você queira falar alguma coisa Então eu queria deixar aqui Agradecer primeiro a sua visita aqui Que foi fantástico Eu adorei conversar com você Agradecimento recíproco Caramba, é demais Acho seu trabalho maravilhoso De andar essa roça aí Mas olha, é o seguinte A gente Eu estou aqui na roça Trabalhando aqui na fazenda Desde 94 É um período que não tinha internet O telefone celular estava começando O mundo era outro Caramba, agora a gente tem internet O mundo é um espetáculo Tem toda essa coisa Tem problemas no mundo Sim, tem problemas Mas também tem muita facilidade E eu eduquei minhas filhas aqui Eu trabalhei aqui Trabalho aqui Vivo, sustento as coisas aqui Meus funcionários Treino meus funcionários Qualifico meus funcionários E eu acho que Nós temos um momento Tão bom agora Para o produtor rural De fazer esse trabalho Desenvolver plenamente esse trabalho Porque o produtor Às vezes Ele coloca tanta dificuldade No dia a dia Eu sei que a vida é difícil Ainda mais no Brasil Mas a gente coloca tanta dificuldade Mas às vezes aquela dificuldade É uma coisa que a gente coloca Mas na verdade não existe Por desconhecimento Por desconhecimento Então você vê Tem técnicas para fazer coisas Muito simples e efetivas Por exemplo O produtor fala assim Ah, mas o atravessador É o mal do negócio Não é mais Era Hoje já tem o WhatsApp Hoje o produtor Ele tem comunicação direta Com o mercado Não precisa mais do atravessador Aliás, a coisa se inverteu Hoje a gente usa o atravessador Quando a gente quer Onde a gente quer E como a gente quer Então Eu queria deixar uma mensagem aqui De otimismo E que o pessoal que está agora Com a pandemia Muita gente veio morar na roça Que pessoal O mundo é outro E a gente tem Uma possibilidade De produzir alimentos De processar esses alimentos Abrir mercado E vender Como nunca nós tivemos Nunca nós tivemos E a minha trajetória Aqui na fazenda É a prova disso Eu não estou falando isso Com um discurso Se eu estou falando de meio ambiente Que eu tenho a floresta preservada Se eu estou falando de cogumelo Que eu produzo cogumelo Se eu estou falando de exportação É porque eu exporto Então aquele conceito Que a gente tinha também De agricultura familiar Ela pode evoluir um pouquinho mais E ir para pequeno agronegócio Entendeu? Com essas ferramentas Com essa juventude aí Da roça Tudo Que está acessando Computadora Internet Poxa A gente pode criar uma nova realidade No campo Com qualidade de vida Com saúde Com tudo isso Olha só que maravilhoso Caminho do meio É É isso aí Então essa é a minha mensagem De otimismo para o pessoal O Carlos Eu estou muito gratificado E quero agradecer A sua esposa Que me convidou Para vir aqui Tive um encontro casual Com ela Nossa que bom E ela falou de você E eu vim Seguindo minha intuição Como sempre E nossa Aprendi um monte E tenho certeza Que aqui tem informações Para muitas pessoas Que estão querendo crescer Na vida Em todos os sentidos Não só economicamente Legal É fantástico A zona rural E olha E o pessoal Que quiser conhecer um pouco mais Da fazenda Eu não tenho telefone celular aqui Então não adianta ligar para mim A gente só tem internet via rádio Mas se quiser conhecer um pouquinho Mais do meu trabalho Entra aí no site www.projetocogumelos.com www.projetocogumelos.org E eu tenho o meu canal também Que é o www.youtube.com Barra Carlos AB Consultoria Legal Entra lá que vocês vão ver Algumas coisas minhas lá Carlos, de novo Obrigado E se a gente achar alguma coisa Que geralmente acontece Depois que a gente encerra Acaba descobrindo outra coisa Que vale a pena Mas pode ficar para um outro vídeo também Carlos, obrigado Vou contar uma história aqui Vamos lá Ok, nós voltamos aqui Então na produção de shiitake Na beira do rio É que aqui Aqui tem um negócio Que aconteceu E essas árvores aqui Essas árvores aqui Meu pai trouxe do Japão Se chama sugi Sugi É uma espécie de pinheiro? É É um cipreste Cipreste Isso E aí quando nós plantamos Esse sugi aqui Meu pai disse para mim Assim Um dia Nós vamos plantar shiitake Aqui Mas então seu pai já conhecia Lá do Japão Sim, ele já conhecia O cogumelo shiitake Porque shiitake é uma coisa Mas isso foi nos anos 80 Entendeu? Nem tinha tido contato com shiitake Nada Mas meu pai falou isso para mim Eu tinha o que? Doze anos de idade E ficou na sua memória Então É, ficou isso E eu ajudei meu pai a plantar Essas mudas todas Aí quando eu comecei a mexer com shiitake Que eu estava procurando alguém para orientar Um pesquisador, tudo Eu chamei um pesquisador da universidade aqui em São Paulo De São Paulo E pedi para ele vir aqui Esse pesquisador, ele chegou aqui Ele olhou esse local E falou assim Carlos, aqui não dá para produzir shiitake Eu falei, por quê? Porque está cheio de contaminação Olha aqui a árvore, né? Cheia de musgo Vai contaminar tudo Eu falei, mas aonde o senhor acha que eu deveria plantar o shiitake? Ele falou assim Não, você tem que construir uma sala climatizada Lá no pasto No meio do pasto Que era longe de contaminação Isso, uma sala climatizada Sabe qual foi a minha grande sorte? Eu estava sem dinheiro Cara, você tem muita sorte durante a vida, viu? A sorte que eu não tinha dinheiro Aí veio aquela voz do meu pai E falou assim Um dia nós vamos plantar shiitake aqui Aí coloquei as toras aqui E não é que aqui é o melhor lugar para produzir Sem gasto, sem investimento Com essa tranquilidade Aproveitando a natureza E a contaminação E a contaminação não representa problema aqui Porque ela está em um equilíbrio Tá Você entendeu? Então você vê Olha Às vezes a gente acha que uma coisa Às vezes acontece coisas na vida da gente Que naquele momento parece ser muito ruim Mas ela está certa Tem um motivo Mas ao longo do tempo Tem um sentido aquilo Né? Então, nossa Aprendi muito com esse negócio do shiitake, sabe? Foi assim Uma coisa assim Poxa, né? A gente quer fazer Quer dominar Quer controlar Mas às vezes A natureza já está oferecendo isso Só que às vezes a gente não enxerga E sabe quando a gente fica cego Para enxergar as coisas? Excesso de conhecimento Ó Assino embaixo Você perde a capacidade da observação Assino embaixo, né? Entendeu? Perde a capacidade de observação E quando eu trouxe o pesquisador aqui O que aconteceu? Ele não teve a capacidade de ser observador Entendeu? Ele não teve essa capacidade Talvez porque ele aprendeu dentro da escola Então, mas nas academias O que está acontecendo? Os pesquisadores Eles não estão mais observados Eles são excelentes testadores Mas sabe quem são Testadores em laboratório Em laboratório Mas sabe quem são os observadores? Os produtores Isso aí É isso que eu queria escutar Só que os produtores Como não tem conhecimento científico Acabam tirando conclusões erradas Então vamos juntar Precisa juntar Os produtores Os pesquisadores Precisam se aproximar mais do produtor Entendeu? Legal Senão dá problema Mais um gran finale para o vídeo É, mas é isso aí Sabedoria Escuta, Carlos Você falou do seu pai Eu queria saber Talvez você vai se emocionar O que que ficou do seu pai Além desse que ele falou Que aqui era bom para fazer shittake O que que ele te ensinou? O grande legado Que meu pai trouxe Porque meu pai era um cidadão japonês Ele veio do Japão Mas o grande legado Que ele deixou para a gente Aqui foi o seguinte Ele quando chegou nessa fazenda Que era tudo pasto Pasto, pasto Tudo árido, seco Ele disse assim Precisamos plantar árvore Ele falou isso Numa época Que ninguém falava Sobre o meio ambiente Ele falou Precisa plantar árvore Ele não deu um motivo para você? Era só uma vontade Sim, porque Mas eu entendi isso depois Porque o Japão O Japão em 1910 Já tinha 40 milhões de habitantes Numa ilha pequena Imagina A degradação que é isso Então eles Mesmo naquela época Todo japonês Já tinha uma certa consciência Uma boa consciência ecológica Que nós aqui no Brasil Não tínhamos Nós estamos aprendendo agora Agora que nós estamos A dor às penas É Mas isso foi um grande legado Foi por isso que a gente Deixou a floresta E hoje a gente vê O valor disso Talvez não tenha O valor financeiro Né Mas o valor Em termos do planeta Que se cada propriedade Fizer um pouco da sua parte Nossa É uma coisa muito importante Então eu sempre trago Acho que a grande coisa Que meu pai deixou aqui pra gente Foi essa questão Da visão Da questão ecológica Do meio ambiente Essa coisa Acho que isso é fundamental E a gente carrega isso Como uma Tá aqui como um pano de fundo Na propriedade Mas ela tá na frente Legal Então arigatou Manabu-san É isso aí Arigatou Legal E a gente carrega isso aí Amém. Amém. Amém.